A paz do Senhor Jesus, meu povo lindo! A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor reine em seu coração, em sua vida, continuamente. Amém? Graças a Deus! Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Toninha e estou aqui nesse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para você. Amém? E a palavra de hoje está em Salmo 27, versículos 12 a 14. Vamos ler? Diz assim, olha. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus! Que palavra maravilhosa essa de hoje para o meu coração e para o seu coração. Deus, ele é maravilhoso. Davi aqui estava falando com Deus que, sem dúvida, ele pereceria se não fosse o Senhor na vida dele. Hoje nós também podemos dizer essa mesma palavra, que sem dúvida pereceríamos se não fosse o Senhor na nossa vida. A Bíblia diz que todos os dias somos entregues ao matadouro, né? Somos levados ao matadouro como ovelhas mudas. Todos os dias, né? Tem o seu mal. O próprio Jesus diz que basta a cada dia o seu mal. A partir do momento que nós acordamos, ou até mesmo dormindo, né? Estamos em perigo. A Bíblia diz que Satanás, ele trabalha para três coisas. Ele trabalha para nos roubar, nos matar e nos destruir. Mas também a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal na face dessa terra. Então, Davi, ele estava com a razão. Então, se não fosse o Senhor na sua vida, com certeza, ele não existiria. Se não fosse o Senhor em nossa vida, com certeza, hoje não estaríamos aqui, né? Aqui no versículo 12, está dizendo assim, Espera, pois, no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 12, Davi pede ao Senhor para não entregar a sua vida à vontade dos seus inimigos. Pois se levantaram falsas testemunhas contra ele e que também essas falsas testemunhas respiram crueldade. Hoje, não é diferente nas nossas vidas, porque nós temos um acusador noite e dia ali nos acusando diante do Senhor. Mas só que a palavra do Senhor também nos diz que é Deus quem nos justifica. Hoje, para a glória de Deus, nós temos Jesus Cristo, quem intercede por nós 24 horas por dia. E a misericórdia do Senhor nos alcança, ela se renova, ela nos alcança e elas são a causa de não sermos consumidos. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem impedirá o seu agir? Ninguém. Hoje, os problemas podem nos cercar, querer passar por cima de nós, nos destruir, querer nos roubar a alegria de estarmos vivos, de estarmos na presença de Deus. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso esconderijo todos os dias. E Davi aqui nos anima a esperar sempre no Senhor. Maior do que todos os seus problemas, é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. Amém? Glórias a Deus. Deus, pegue essa palavra para você nesse dia, guarde no seu coração. E quando a luta chegar, quando os problemas chegarem, grite para eles, maior e poderoso é o Deus que eu sirvo. Em nome de Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém? Graças a Deus. E assim como Davi nos anima aqui, nesse versículo, né? No versículo 14, eu também quero te animar. Espera no Senhor. Aleluias. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Continue perseverante em oração. Continue perseverante andando na presença do Senhor. Continue perseverante em nome do Senhor Jesus. Porque ele, aleluia, aleluia, anima o teu coração nesse momento. Ele há de animar teu coração todos os dias. Glória a Deus. Ele há de fortalecer você todos os dias, todos os momentos. Porque ele é o teu escudo. Ele é a tua bandeira. Ele é o teu esconderijo. Ele é a tua força. Amém? O que é seu, Deus está guardando. E ninguém há de tomar. O que é seu, Deus está zelando. E não há de enferrujar. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração neste momento. Em nome de Jesus Cristo. E passe esse vídeo para a frente. Porque há muitos corações angustiados. Precisando ouvir essa palavra. E nós somos ferramentas para o uso do Senhor nosso Deus. Para levar esperança a esses corações. Através da palavra. Através do evangelho. Não fique só com você. Mas compartilhe o bem que Deus está lhe dando. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Ore da sua maneira. Fale com o Papai do Céu. Porque Ele está com os ouvidos atentos. A nossa voz. A nossa oração. Ao nosso clamor. Amém? A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Mas a Bíblia também diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nos purificar de toda a injustiça. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. Então vamos orar neste momento em nome de Jesus. Ó glorioso Deus. Em nome de Jesus estamos aqui na Tua presença. Humildemente, Pai. Clamando por Tua face. Senhor, nós vimos aqui, Pai amado, na Tua palavra, no Salmo 27, versículo 12 até 14. O Senhor falando conosco, meu Deus, através das palavras de Davi. Onde Ele se sentia cercado, Senhor. Onde Ele, Senhor, meu Pai, se sentia, Pai querido, protegido por Ti, meu Deus. Ele se sentia protegido por Ti, Ele diz assim, se não fosse o Senhor na minha vida, com certeza eu não estaria vivo. Assim, Senhor, também nós falamos a Ti, Pai. Nos nossos dias não é diferente. Nós temos, meu Deus, passado por tantas lutas. O inimigo da nossa alma tem se levantado ferozmente, tentando, Senhor, nos roubar, tentando nos matar, tentando nos destruir. Mas o Senhor tem nos protegido com o braço forte. O Senhor tem nos protegido poderosamente. O Senhor tem nos cercado com os Seus bens. Com a Tua misericórdia, meu Pai. Com a Tua benignidade, que é de geração a geração. Sabemos que noite e dia Ele está nos acusando. Mas sabemos também, Senhor, que 24 horas por dia, o Teu Filho Jesus Cristo está intercedendo por nós. E a Tua palavra diz que não há ninguém que possa nos acusar. Não há ninguém que possa nos condenar. Não há ninguém que possa, Senhor, contra aquele que em Ti confia e quem em Ti espera. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, para Te bendizer, para Te glorificar, para Te agradecer. Porque o Senhor é a nossa bandeira, a nossa esperança, a nossa confiança está depositada em Ti. O Senhor é o nosso esconderijo, o nosso escudo, que tem nos guardado e que tem nos fortalecido, meu Deus, a todo momento. O nosso coração, Senhor, tem se fortalecido em Ti. Porque Tu és a nossa esperança, como Tu és a esperança de Israel. Ó Deus bendito, muito obrigado por tudo, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, nos conceda a vitória, Senhor, a cada dia. A vitória da perseverança, a vitória, Senhor, meu Deus, da confiança. A vitória, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos mais, queremos ver a Tua face resplandeça sobre nós a luz do Teu rosto, meu Pai. Nos fortaleça, Senhor. Muitas vezes nos enfraquecemos, Pai. Muitas vezes nos desanimamos, mas a Tua palavra acaba de nos falar. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o Seu coração. Senhor, esperar em Ti não é trabalho perdido, Pai. Esperar em Ti não é tempo perdido, meu Deus. Sempre o Senhor acorde àquele que Te clama, àquele que Te pede socorro. E muitos por aí estão Te pedindo socorro, meu Pai. Vai Te encontrar a eles com essa palavra. Vai Te encontrar a eles com o Teu Espírito Santo. Vai te encontrar a eles, Senhor, com Teu braço forte e dá vitória, meu Deus. Vitória para o Teu povo na face da terra. Vitória para os Teus pequeninos na face da terra, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos nesse momento que permaneça conosco, Pai. Tua palavra diz que contigo saltaremos muralhas e destruiremos exércitos. Nós estamos contigo. O Senhor está conosco, Pai. E nessa peleja o Senhor há de pelejar por nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu para andar na Tua presença. Muito obrigado, meu Pai, por alegrar o nosso coração com a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, glórias a Deus. Que você, em nome de Jesus, se sinta abençoado, abençoada nesse momento. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se, espera no Senhor e Ele fortalecerá o Teu coração. Aleluia! Espera, pois, no Senhor.